Galera, aqui é o radialista e blogueiro Cival Anjos, humilde pecador. Mas eu vejo muito as pessoas, as plataformas, as redes sociais, dizendo, ah, eu adorei isso, eu adorei aquilo. E um conselho para você, não diga eu adorei, diga amei, gostei. E termos assim, porque a gente só deve adorar ao Todo-Poderoso, o Deus Poderoso, certo? Um conselho desse humilde pecador aqui, não diga adorei nada, a não ser a Deus. Só ele merece e deve ser adorado. O resto a gente ama, a gente gosta. Valeu, pessoal!